Boa noite, hoje a sensibilidade do microfone que está 500% sensível para você que adora ASMR com sensibilidade máxima mais de uma, mais de uma, mais de uma Então, hoje nós vamos dormir juntinhos enquanto eu faço com sons bem ansiosos pra você som de gloss principalmente batendo forte aqui eu peguei essa revistinha que eu já fiz um ASMR com sons colantes os adesivos são fofinhos, macios vou te apertar e aí você, vejinha as bonequinhas com a 10 e aí e aí e aí Tive algumas para fazer lá. Não fiz tudo. Tem até a lojinha de perucas. É muito legal, né? Essa aqui do vinho eu fiz. E essa coisinha que sai. E coloca de volta. O queridinho. O querido. Voltou. 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 Quem aí é uma zona hipóbica? Ainda mais da sensibilidade máxima. A sensibilidade máxima. A sensibilidade máxima. Eu estou muito feliz hoje. Porque você veio. Sabia? Eu estou satisfeita em saber que você retorna todas as vezes aqui no nosso cantinho. Para se sentir bem. Olha só que legal. Para apenas se sentir bem. Bem. Eu toco nos rostos. Tocando nos rostos. E assim. Eu trouxe uns squishes bem legais. Som da Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. So real. A Hello Kitty está. Simplesmente. Aqui. Aqui. Tocando. 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 E o sapinho. Está. Aqui. Muito gostoso de apertar. Muito, 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 muito bom Então, esses aqui, fofinhos, fofinhos, bem fofos, né? Eu achei uma gracinha que eu ganhei lá nas estates de uma amiga da minha mãe Que ela me deu, eu vou ver, eu adoro a Hello Kitty Ela falou que queria ver o ASMR, eu usando Então, está aqui Uma textura que eu amei dessa tiara Essa foi a tiara escolhida esse ano no parque Ela é em comemoração a 100 anos E aí, achei linda Um pinta de 100 anos Um lacinho Um lacinho Ela é muito linda Muito, linda, linda E aqui tem Uma parte tesourada Metálica Acho que definitivamente é uma das mais bonitas que eu tenho Tirando da Margarida Que eu achei linda Estou olhando aqui porque Eu pinturo elas na parede A primeira que eu tive foi uma de peludo da menina Não é normal? Mas essas assim, comemorativas São edições limitadas E aí eu peguei Olha, no arquinho Falam aqui também Comemoração Então, como era aniversário Eu comprei Vou pinturá-la Ainda essa semana Não tive muito tempo Essa aqui é uma lancheira Que eu comprei no Walmart De boneca E aí eu fiz uns shorts Montando a lancheira da Eleonora Que é o BB reporting Conhecida aqui no SEMERY Como o filho do Chuck Infelizmente Aí ela abre assim É uma fofura, gente Olha Tem Grutinhas vermelhas Então tem as grutinhas vermelhas Aqui Tem Duas fatias de Bebina Bem legal Bem realista Aqui tem Um suquinho Apple Blueberry E aqui tem Queijo E um pãozinho Coisa mais fofa, gente Super fofa Super fofa Queijo Aí eu deixo Um suquinho Aqui em cima Então Será que quando eu tiver filhos Eu vou fazer SEMERY Montando lancheira Será satisfatório, né? Eu gosto de ver Confesso Alguns vídeos É satisfatório Montando lancheiras Também tinha lá Um suquinho E uma mamadeira De boneca Que eu comprei Pra fazer videozinhos Com vocês Pra deixar aqui Nas coisinhas De ASMR E ela é muito legal Porque A boneca Bebe, né? Então Eu vou fazer você Tomar esse Leite Na mamadeira Pra Dormir 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 Você vai Dormir Muito bem Muito bem Você amou tudo Parabéns Agora Vou pegar aqui Uns uns de página Deste livro Que eu comprei Na última viagem Não existe Porque Acabo não existindo Muita coisa Que é do Harry Potter Olha Esse marca página Gente Pelo amor de Deus Uma caritinha De Hogwarts E não é uma capa Tão dura Sabe? Ela é Valeável Até Até aqui Até assim Eu acho Que eu paguei 14 dólares No livro E aqui tem um recadinho Do meu normal Então eu vou passar A página Olha Essa marca Da Ago É maravilhoso O pano de ouro Que rima Coloca isso aqui Em baixo Eu geralmente Compro Esses Emolescine Eu te falo Ou é emolescine Quando não tem bauta Não lembro Quando eu compro Eu não sei nem O que é escreve Mas eu apenas Fico admirando Tem que ser algo Muito, muito, muito especial Muito especial Atrás Já tem Gostei Essa aquarela aqui Tá bem bonita, né? Eu achei Tem essas flores Misturadas com o awkward Eu nunca vi as margaritas Misturadas com o awkward Porque eu achei bem Diferente Alegre E aí As folhas São lindas também Cheiro de Folha nova Um prazer Assim Que eu tenho Livros E cadernos Apostilas Tudo Plástico E revistas É cheirar A página Meu cérebro Sempre Recebe Uma dose De alegria E situação Quando sente o cheirinho No Eu tenho Uns itens De maquiagem Que eu quero muito Fazer aqui No microfone Na sensibilidade alta Porque São sons que eu amo E eu sempre presto Atenção O primeiro deles É essa base Esse spray Eu adoro Esse som aqui E Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, tic, tic. Tic, 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 tic. O segundo é o gloss que eu estou. Tic, 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 tic. É um gloss da Vitória Seinquera de brilhinhos. Comprei também na última viagem. Tic, tic. Tic, tic, tic. Tic, tic. Tic, tic, tic. aqui assim Ops Passa Ele faz muito barulho Ele é o Star Trek Color Shine Sleepy Gloss Muito legal E por último Eu gosto muito de fazer Tempim Nessa embalagem aqui De pó Na verdade é um pó protetor solar Que eu uso Tem uma esponjinha aqui Tem um plástico E aqui tem uma esponja Coloca aqui Deixa Eles são os sons que eu gosto Esse aqui também Do açúcar Que esse é o esfoliante Que eu vou parar o canto No banho Olá, você ainda está acordado? Agora chegou o momento De você dormir 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 Até eu pucejei O soninho realmente chegou aqui Ele vem chegando O soninho Chegou 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 Good bye Good bye Good bye Good bye Good bye Tchau 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 Deixa seu like 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 Comenta aqui embaixo O que você achou E até o próximo vídeo Beijinhos 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 Tchau 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 Tchau